Rádio Revolução no Carnaval de 2022, em cadeia com a Rádio Cultura de Castelho Espírito Santo. Vamos conversar aqui com o cabelo de Número do Mago, o Marcos Paulo. Um enredo com um nome extremamente simples. Deu o castor na cabeça. Eu queria que você falasse um pouco desse enredo, porque assim, é um personagem conhecido, famoso, controverso, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. E o que você falasse um pouco desse enredo? É, a gente está falando dos castores de Andrade com o olhar de romantismo que a ambiência do Carnaval tem com os manqueiros de bicho. Em especial as escolas de samba. Então é com esse olhar romântico, com esses banqueiros, que eu estou fazendo essa grande homenagem a castor de Andrade. Sem esconder nada. O castor de Andrade, banqueiro de jogo do bicho. O castor de Andrade, bom aluno na juventude, que nasceu e cresceu no bairro de Bangu. Cresceu com o bairro e vestiu no bairro. O castor de Andrade do futebol. E o castor de Andrade apaixonado pelo Carnaval Carioca. Então, tem todos os ingredientes para ser um grande desfile. E eu espero que essa obra seja bem entendida por todos. E que a escola transmita essa alegria que o castor de Andrade tinha quando pisava na Marquês de Sapucaí. E que a gente apresente um grande espetáculo. E você não pode pensar na questão da Zona Oeste sem falar castor de Andrade. Como você falou, citou a questão de que ele era um apaixonado pelo São, pela soma cidade de Padre Miguel. E como teve com o grande clube, o Bangu Atlético Clube? Isso. A família investiu, o pai foi presidente, ele também. E levou o Bangu Atlético Clube a grandes títulos. A conquistar o título do Campeonato Carioca, vice-campeão brasileiro. Chegou a ir para a Libertadores. Então, foi uma grande junção do bairro de Bangu com a família de Castor de Andrade. E com o Castor de Andrade, que cresceu nesse bairro. Então, não tem como não dar samba, né? Deu samba e muito bem. Eu estou vendo aqui que a Babi foi porta-bandeira na nossa cidade por muitos anos. Além dela, você pode citar, quais são os grandes personagens da história da mocidade de Vidente que eu vou te falar junto com a Bangu? Olha, eu não sei todos. Mas eu sei da Babi, sei do Paulinho Mocidade e tem alguns familiares que vêm também. Eu não gravei todos os nomes, mas uma parte da família está com a gente e uma parte da mocidade da era Castor também está. E a família? A família recebeu bem a homenagem? Recebeu, recebeu de bom grado. Ficou muito feliz da forma que estava sendo desenvolvida, que não fizemos de uma forma pejorativa. E foi bem bacana. Eu sou um dos diretores da escola. Eu fico muito lisonjeado de ter esse carnavalesco, ele é excelente. É o melhor carnavalesco que a escola já teve. Vou te falar, de antemão, ele tem que renovar o ano todo, mano. Mas vem cá, vem cá. Qual é o seu nome? Você chegou aqui pra falar. Bruno, Bruno Fernandes. Ok, Bruno Fernandes. Forte abraço aqui em Bangu. Corra tudo bem com ela. Forte abraço, amigão. Forte abraço. Opa, um grande abraço. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado.